Muito bem. Serrão, eu vou jogar um pouco de pimenta nesse nosso debate, porque esses apoiadores, e muitos são apoiadores do presidente da República, na sua grande maioria que estão em frente aos quartéis, esperavam uma certa reação, ou no mínimo uma certa liderança por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, o que nós temos de resultado prático é um silêncio absoluto do presidente da República e essa foto do deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro e filho do presidente da República. O meu ponto é, você não acha que isso é um tapa na cara com quem está hoje acampado em frente à porta de um quartel? Saudações, meus amigos, meus amados haters, minhas tias do zap, essa turma corajosa toda que está lá nas portas dos quartéis, fazendo seu protesto legítimo. Ali não tem nenhum manifestante antidemocrático, ali não tem pessoas criminosas. Tem famílias que acreditam que o Brasil precisa mudar para melhor e elas avaliam que o fato de protestar na frente do quartel, pedindo providências às forças armadas, seja a melhor providência. Isso é correto ou não? O tempo é que vai mostrar se isso é ou não. Agora, não é mole não, Paulo Matias. Pimenta no olho do comentarista não é refresco, né? Mas a gente aqui não dá essa moleza de não analisar as coisas. É claro que está pegando mal para a maioria das pessoas que votaram em Jair Bolsonaro, 58 milhões que votaram nele, esse silêncio que ele está tendo. É uma tática, o presidente tem direito a ter uma tática ou uma estratégia, não sabemos se é só uma tática ou se é uma estratégia. Ele tem direito ao silêncio obsequioso. Agora, é preciso entender o efeito desse silêncio obsequioso. O efeito não tem sido dos melhores perante essa massa que apoia Bolsonaro. Por outro lado, eu também concordo inteiramente com o que disse Rodrigo Constantino. Esse movimento das ruas no Brasil vem desde 2013. Isso é muito maior do que o chamado bolsonarismo, que eu insisto em dizer, insisto, vou bater nessa tecla até o fim. Não existe bolsonarismo. Essa doutrina absolutamente não existe. Existem pessoas que acreditam no presidente da república, mas isso é diferente de você chamar de bolsonarismo. E as pessoas que estão ali fazendo o seu protesto, elas estão querendo um Brasil que tenha liberdade, um Brasil em que o judiciário, a cúpula do judiciário, respeite a legalidade, respeite a constituição e haja com equilíbrio. Não para aumentar a crise institucional, tendo hegemonia sobre os demais poderes, o executivo e o legislativo. As pessoas na rua estão percebendo que isso está prejudicando o Brasil, por isso elas estão lá protestando. E também, aquela turma que está lá está absolutamente descontente com a eleição de Lula. E esse é um direito. Ninguém é mané por causa disso. O Lula teve 60 milhões de votos e o Bolsonaro 68. Teve mais 98 milhões de pessoas que não votaram em Lula. Se você for somar aí, 96 milhões na verdade, se você somar votos em Bolsonaro, votos nulos, votos em branco e aqueles votos das abstenções. O absurdo número de 32 milhões e 200 mil abstenções. Então veja, é um dado concreto. Lula vai ter que enfrentar esse problema, essa oposição. Não vai ser fácil lidar com isso. Meu artigo de hoje do site da Jovem Pan trata desse assunto e também do fato para qual todo mundo tem que ficar esperto. Quem é o verdadeiro inimigo do Brasil? É, é isso que você tem que entender. Se você não souber quem é o próprio, o inimigo real do Brasil, você já entra na guerra perdendo ela e todas as batalhas. Serrão, meu querido amigo, você só não respondeu a minha pergunta. Essa viagem do deputado Eduardo Bolsonaro é um tapa na cara de quem está na porta de quartel? Sim ou não? É um tapa na cara, sim, claro que é. Certamente Eduardo Bolsonaro já tinha até planejado essa viagem antes do desfecho eleitoral. Apostava totalmente que o pai dele ia ganhar. Então o que ele fez agora é não perder a viagem. Agora, que a viagem tem efeito de causar desgaste político, tem. E político está aí para administrar o seu próprio desgaste político. É o papel dele.